Que ninguém se perturbe. Que ninguém desespere. O mundo está no limite de uma purificação grande e intensa. E em consequência, por lei, todos vocês estarão lá no seu devido tempo. Porém, eu virei como porteiro da noite para buscar aos meus e chamá-los novamente à ceia e à comunhão comigo. Assim, reconhecerão que eu regressei ao mundo para liberá-lo pela segunda vez. Quer dizer, esta humanidade não teria solução se esta presença não voltasse. Então, esta presença voltou e está no coração de muitos e tem muitos que assentem no coração. Não precisa que esteja aqui encarnada como um homem, como alguém. Está no coração já de alguns. Esta é a ceia e esta é a comunhão. Então, eu estou presente. Eu estou presente. Há quem esteja dizendo quando é que vai regressar. Será que não percebem que ele já está? Ele já está aqui dentro. Ele já está dentro daqueles que se abriram. Daqueles que têm confiança na mensagem. Na mensagem. Ele já está dentro daqueles que têm confiança na mensagem.